Devidamente motorizados, viemos parar aqui no nosso primeiro atrativo de Salvador, Terrinha da Alegria, que é o Farol da Barra, cartão postal da capital baiana. Inclusive, vocês sabiam que ele é o segundo farol mais antigo do Brasil, só perdendo lá para o que tem em Recife? Hum, anota aí! Aqui é cultura, aqui é história! Bom, a gente já deu uma perambulada por aí, e achamos um pocinho, tipo uma piscina natural, escondida nas pedras, que vocês precisam anotar essa dica, a gente vai ensinar vocês a chegar lá. E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E assim, é o point dessa foto aqui, ó! E aí, você gostar de jogar? Maravilhoso, né? Pra chegar lá é muito, muito simples! Você chega aqui no farol, vem pela lateral dele, desce ali aquela rampa até a praia, e a piscina natural fica atrás daquelas pedras maiores lá, bem daquele morro! Pronto! Lá você vai encontrar aquele poço cristalino, e fazer suas fotos! Se você gostou dessa dica, se inscreve agora no nosso canal, por favor! Pronto? Fala já! Ah, já tá gravando? Tá! Bom, gente, depois de a gente visitar o nosso primeiro atrativo aqui em Salvador, o Farol da Barra, aquela coisa linda, viemos nos instalar devidamente aqui no coração do Pelourinho, no nosso cantinho, pousada solar dos deuses, que são os deuses africanos! Nosso quarto se chama Oxóssi, que é o deus do conhecimento e das florestas. É coincidência ou parece com a gente? Então, rola o DT aí pra dar um tour aqui no... Então, depois que a gente visitou o Largo do Pelourinho, a gente vem caminhando, passando pelo terreiro de Jesus, e cai aqui na Praça da Cruz Caída, que tem muitas lojinhas de artesanato, inclusive um acarajé do bom, que é um acarajé da Mari, que a gente vai comer agora ali. Ah, pode aproveitar também, que já é caminho pro elevador Lacerda, a gente vai descer agorinha, e pegar um... E aí, ó... Então, aqui, então, comendo um acarajé da Mari, famoso na praça... Como é que é o nome dessa praça? Na Praça da Sé. Na Praça da Sé, pertinho... Exatamente, pertinho do elevador Lacerda, e colocou todos os ingredientes aqui, camarão, vinagrete, pimenta, vatapá, só não botou carul, porque é feiti quiabo. E aí, então, ela tá preparando aqui, ó como essa mulher bate essa massa! E todo dia que se produz assim... É, é... E a partir de que horas? Eu chego aqui nove da manhã, nove, nove e meia, e vamos embora às dezoito, às dezenove horas. Caramba! Agora, agora, com o verão chegando, aí fica até mais tarde. E tu sabe, em média, de quantos carajés tu vende por dia? Depende, assim, ó... Autoestação, baixa estação, entendeu? Depende muito. Agora vai começar a autoestação em dezembro, é o negócio... Depende, quem não gosta, quem não gosta, chega aqui e prova o carajé. Nem feliz. Muito bom, muito bom. Agora vamos comer, né, gente? Essa é a sua de hoje, ó. Vamos à obra. Tá gostoso? Hum-hum. Verdadeiro o carajé ou não é? Muito bom. Verdadeiro. Moço, quanto que é? Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando a gente desce o elevador, a gente atravessa a rua e já está aqui no Mercado Modelo com mais de 120 lojas de lembranças, souvenirs e artesanatos da Bahia na rua e já está aqui no Mercado Modelo Corrigindo, são mais de 263 lojas 120 é só aqui no primeiro andar, mas ainda tem segundo piso Agora que tem que andar muito Gente, voltando para a pousada agora e não podia deixar de parar e mostrar para vocês o quão linda é a rua do nosso cantinho aqui Olha essa igreja, toda iluminada Agorinha estava batendo o sino Inclusive todo o terreiro de Jesus aqui, esse espaço no Pelourinho é muito lindo Várias igrejas iluminadas, sino Agora que está começando a abrir os restaurantes, bares, gente perambulando A vida noturna vai até altas horas Então, é um ótimo lugar para você se hospedar também O nosso roteiro estava tão corrido hoje para conhecer os atletivos de Salvador A gente passou batido na hora do almoço e terminou comendo uma carajela no elevador da terra Mas nossa primeira noite em Salvador não podia passar desapercebido, em branco A gente veio conhecer o Vini Trigueira Gastronomia Que é um restaurante finíssimo e sofisticado Que fica no bairro Rio Vermelho Que é conhecidíssimo pelos bares, pelos restaurantes, pela vida noturna Inclusive, a noite vir à orla do Rio Vermelho é sensacional Então, daqui a pouco o Nasser vai dar o depoimento dele Quanto a nossa entradinha de camarão com tapioca Que já está na delícia Ele vai falar Cara, vocês já comeram um camarão desse tamanho Empanado na tapioca com geleia de menta e gengibre Crocante ainda Sério Eu tô pirâmide Um, dois, três 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 Uma camada de óleo e um chocolate por dentro, puro chocolate aqui, cara. Jardim Gourmet. Jardim Gourmet. Muito bom, pai. O restaurante Vini Figueira, então, sensacional, assim, sem palavras mesmo para esquecer. Ambiente, gastronomia, drinks, localização, porque fica ali no famoso e badalado Rio Vermelho, pertinho da orla. Então, em Salvador, coloquem o restaurante Vini Figueira no roteiro de vocês para um jantar mais sofisticado à noite. É isso aí. Estamos só no Bico Tutuiuiu, vamos dormir agora porque estou acabada. Nos vemos no café da manhã.